Estou aqui no mercado de São José, onde vende cereais, que o povo chamava legume. E estou aqui com o amigo. Como é que tudo está nesse ramo? Mas quanto tempo? Fava 30 anos. 30 anos já. Pesa-te-Deus. Que é no quilo, né? Realmente, no litro acabou já. Acabou. Antigamente era na cuia e no litro, né? E no litro, era. Era. Meu pai também chamava-se retalhar, né? É. Que comprou o saco e saiu. Retalhar cereais. É, retalhar cereais. Retalhar cereais. Tu tem noção de quantas qualidades de feijão você tem aqui? O pai tem umas 8 qualidades a 9. De 8 a qualidade a 9. Pesa-te-Deus. Aí, esse aí é que marca? Esse é o Comunzinho, vende o sul. Comunzinho? É. Esse é o Sempre Verde. O Sempre Verde. Feijão Fogo na Serra. Fogo na Serra é esse vermelho? É. Por isso que ele é vermelho, meu amor. Carioquinha. O Carioquinha. E o Chita. Aqui é o Chita. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o Feijão Rabo de Itatú. O Rabo de Itatú. Caranjão. Chama o Caranjão. Esse é o Manteiguinha. Aí o Manteiguinha. Já parece até ser amanteigado. Até pelo jeito. Esse aqui é o Feijão para dobradinha. Feijão para dobradinha. Já é. Esse aqui. A Fava. A Fava. Tem a Fava Cearense também. Essa é a Fava Cearense? É. Essa é a Fava Cearense. Ela é mais graúda, né? Marronzinha. Mais marronzinha. E essa aqui é como? É a Fava Coquinha. Ah, a Fava Coquinha, né? É. A Fava Coquinha. E essa aqui é a Oreja de Velho. Eis, Marinha. Eu que sou um velho. É. A Oreja de Velho. Eu já sou um velho. É. Esse aqui é o Feijão Gordo. O Feijão Gordo. Esse aí é pronto. O Feijão Costela de Vaca. O Feijão Costela de Vaca. Mais beijos aqui dentro. O Feijão Preto. Como é o nome? Gorgotuba. Gorgotuba? Gorgotuba. Esse aqui é o mesmo. Rapaz, tem tudo. Até arroz. Mulatinha. Ah, o Feijão Mulatinha. É o Mulatinha. Mas, rapaz. Feijão satém. Deus até Deus. Aí a farinha de roça, né? Essa é a farinha comum. A da gente está aqui da região mesmo. Essa daqui, olha. É. A estranha passada industrializada. É, industrializada. Agora, essa aqui é feita mesmo? É da região mesmo. É, feita na casa de farinha mesmo, né? É. Mas, menino, teu banco está... Rapadura preta, se o caba quiser. Rapadura batida ali. É o fininho. Beza-te, Deus. Olha. Tem aqui, olha. O xerém quebrado. O xerém quebrado. O milho. Tem tudo. Obrigado. Obrigado mesmo. Vou postar no canal. Bizarro que é do doido. Coisa do... Sertão. E quem quiser comprar, já sabe. Entra no mercado, olha. Vamos ver logo.